Fala DP Conectado, aqui é o professor Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao nosso webinário dos processos trabalhistas no E-Social, esse que tem sido um tema que tem gerado bastante dúvida para os profissionais que atuam nas contabilidades e também para o profissional de DP, isso porque a obrigatoriedade já começou no ano passado, em outubro de 2023, e nós estamos aqui nesse webinário com a participação do professor Luiz Medeiros, que vai poder estar esclarecendo mais as dúvidas de vocês com relação ao tema. Antes de nós iniciarmos e eu passar aqui ao professor Luiz, eu queria pedir para você que não está inscrito aqui no canal ainda, clicar aí no botão de inscrever, deixar like e acompanhar o conteúdo aqui do nosso canal, porque sempre que tem atualização, vocês sabem que eu venho aqui e faço o conteúdo para vocês. Antes de nós iniciarmos o nosso webinário, eu também queria pedir para você ficar até o final, porque eu tenho uma novidade para compartilhar com todos, tá? Então eu fico agora com o professor Luiz. Vou fazer aqui uma rápida apresentação, acho que alguns de vocês não me conhecem ainda, eu sou bacharel em Direito e em Ciências Contábeis, tenho pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, sou auditor fiscal do trabalho, coordeno o MBA Trabalhista Previdenciária da BSSP, que agora a parte trabalhista do MBA migrou para uma nova empresa, que é a Nio Educacional, integra o grupo técnico do E-Social no âmbito do Ministério do Trabalho, tem alguns artigos publicados em jornais, em revistas especializadas, e, deixa eu ver, cadê o mouse? Sumiu aqui. Tem alguns livros publicados, algumas participações em livros coletivos sobre a social, sobre reforma trabalhista, sobre complácio tributário, complácio trabalhista, tenho também um livro de auditoria trabalhista presidenciária, tenho participação em uma CLT, uma CLT comentada, onde eu comento os artigos 13 ao artigo 49, que trata de anotação de carteira de trabalho e de registro de empregados. Houve feita essa rápida apresentação, só para quem não me conhece ainda, então vamos ao que nos interessa agora, nessa noite, que é nós falarmos sobre os eventos de processo trabalhista. O que são os processos trabalhistas? Na prática, são os processos que tramitam perante a Justiça do Trabalho. Existe também a possibilidade de algumas demandas que tramitam perante comissões de conciliação prévia ou de Ninter, mas são, acho que hoje em dia, são raros os casos de alguma empresa que possui comissão de conciliação prévia ou de sindicatos que possuem o Ninter, então, como eles praticamente não existem hoje, pode ser que ainda exista algum espalhado por aí, então, na prática, termina sendo só os processos que tramitam perante a Justiça do Trabalho. Mas todos os processos, todos os processos terão de ter as suas informações prestadas? De quais são os processos que têm de ter as informações prestadas? São todos que tramitam perante a Justiça do Trabalho? Não. Para nós sabermos se, em relação ao processo, tem de ser prestada informação ou não, nós temos de ver, nesse processo, houve reconhecimento de vínculo? Ou houve determinação de alteração de dados do vínculo? Sim ou não? Se não houve, ele, por enquanto, não tem de ter as informações prestadas. Se houve, nós já sabemos que só por isso as informações desse processo têm de ser prestadas. Ou, então, se nesse processo houve pagamento de verba, de alguma verba ao trabalhador, que gera recolhimento de previdência, de FGTS, ou de imposto de renda. Então, ou um ou outro, tá? Não é necessário que tenha todos os três requisitos, que o último é esse que nós iremos, nós iremos mostrar agora. Houve, houve pagamento de verba de natureza exclusivamente indenizatória? Se houve, só por conta disso, as informações desse processo têm de ser prestadas. Então, digamos que num processo que o empregado já tinha um vínculo formalizado, mas, por algum motivo, ele conseguiu uma indenização de danos morais. Ele não questionou o vínculo, porque o vínculo dele já estava formalizado. Ele pediu e conseguiu apenas uma indenização por danos morais. Então, esse terceiro requisito aqui foi atendido, então, as informações desse processo têm de ser prestadas por meio dos eventos do E-Social, de processo trabalhista, que nós vamos falar. Então, se tiver acontecido, pelo menos um desses três fatos, as informações desse processo têm de ser prestadas. aí vem um processo que foi julgado improcedente às informações dele têm de ser prestadas? Não. Por que que não tem? Não houve reconhecimento ou alteração de dados do vínculo, não houve pagamento de verba que gera recolhimento de previdência, BGTS ou imposto de renda, e não houve pagamento de verba de natureza exclusivamente indenizatória. Então, se não houve um desses três fatos, não tem de ter as informações prestadas. Então, por isso que um processo julgado improcedente não tem de ter as suas informações enviadas por meio desses eventos. Quais são os dois eventos? São o evento S2500 e, nesse primeiro evento, serão prestadas as informações relacionadas ao vínculo, serão informadas as bases de cálculo por competência de contribuição previdenciária e do BGTS. Então, veja que aqui não tem nenhuma informação de imposto de renda e, além disso, será informado se, nesse processo, houve decisão determinando pagamento de alguma indenização substitutiva de abono salarial ou do seguro desemprego. Para que isso? É porque pode ser que no processo a empresa, porque não entregou a documentação ao trabalhador, a documentação relativa ao desligamento ao trabalhador no prazo e, por isso, ele perdeu o prazo para requerer o seguro desemprego. Então, muitas vezes, o trabalhador pede que a empresa indenize o seguro desemprego a ele. Se, nesse processo, houve o pagamento dessa indenização, a empresa irá dizer aqui que houve esse pagamento. Para quê? Porque pode ser que o trabalhador, depois que o processo terminou, ele pegue a ata, pegue a sentença, pegue o acordo e tente requerer o seguro desemprego. Então, nesse caso, com essa informação prestada aqui, o sistema do seguro desemprego já vai ter a informação que houve pagamento de indenização substitutiva e, ainda que ele requeira, será negado. A mesma coisa, o abono salarial. Sabemos que é a casa em que a empresa deixou de prestar as informações do vínculo de remuneração e, por conta disso, o trabalhador não conseguiu receber o abono. e, em alguns casos, ele entra com a ação e consegue que a empresa seja condenada a indenizar esse abono ao trabalhador. Então, do mesmo jeito, se houve o pagamento de uma indenização, a empresa irá dizer aqui, porque, quando chegar esse evento S2500 nos bancos de dados do Ministério do Trabalho e Emprego, há casos em que o sistema do abono irá processar, irá verificar que aquele trabalhador com essas novas informações passou a ter direito ao abono e já irá incluir esse abono no próximo calendário. Então, se nesse evento chega a informação de que já houve o pagamento de uma indenização substitutiva do abono, o sistema não vai gerar esse pagamento para o trabalhador. E o outro evento é o evento S2501, que é um evento bem mais simples e ele visa basicamente a empresa confessar que deve contribuição previdenciária ou que deve imposto de renda para que, a partir disso, ela gere a guia de recolhimento da contribuição previdenciária ou do imposto de renda. Ou então para que a empresa declare que pagou ao trabalhador verbas indenizatórias. É o caso, por exemplo, lá da que eu já falei de um pagamento de uma indenização por danos morais. O valor dessa indenização por danos morais será informado no evento S2501. Além disso, no evento S2501, a empresa irá informar as bases de cálculo e os valores de contribuição previdenciária devido, proporcional a cada pagamento. Então, o evento S2501, ele é único para o processo, o evento, desculpe, o evento S2501 é único para aquele processo, para aquele trabalhador, enquanto que o evento S2501, para cada pagamento que houver desse processo, então, digamos que o processo foi parcelado em três vezes, o pagamento foi parcelado em três vezes, para cada pagamento a empresa irá enviar um evento S2501 com os valores das bases de cálculo de previdência, dos tributos previdenciários, dos 20%, do GILHARC, o valor que a empresa reteve do trabalhador e também as bases de cálculo e valores devido relativo ao imposto de renda. As informações do evento S250, elas alimentam o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, alimentam a carteira de trabalho digital e alimentam o FGTS digital. Alimenta, mas ainda não está alimentando, tá? Embora o FGTS digital tenha entrado em produção agora em março, mas ainda não está havendo a interligação dessas informações de FGTS prestadas no evento S2500 com o FGTS digital. Quando passar a haver integração, essas bases de cálculo de FGTS que a empresa declarar aqui no evento S2500 vão automaticamente para o FGTS digital para que a empresa recolha. Até lá, até enquanto não houver essa integração e a empresa ainda terá de continuar gerando a GFIP 650. E as informações do evento S2501 migram para a DCTF Web, que é onde a empresa, que é uma DCTF Web específica de reclamatória trabalhista, onde a empresa irá confessar que deve os valores que ela declarou no evento S2501. Então, ela confessa essa que deve e, se for o caso, ela gera a guia de recolhimento para quitar esses tributos informados. Complementando o que nós já falamos lá naquele, em um slide anterior, então, se no processo houver determinação de alteração de dados do vínculo, houver também reconhecimento, houver pagamento de verba que gera recolhimento de previdência imposto de renda ou, ou então, FGTS, e houver pagamento de verba indenizatória, a empresa tem de mandar o 2500 e tem de mandar o 2501. Se, nesse processo, houve apenas alteração de dados do vínculo, mas não tem nenhum valor a ser pago ao trabalhador, o que é pouco provável, dificilmente o trabalhador entra com a ação pedindo apenas que algum dado do vínculo dele seja alterado, talvez o cargo dele seja alterado, era um, mas na verdade ele prova que exercia outro, mas ele, embora não tenha nenhum reflexo financeiro, mas muitas vezes é importante para ele que na carteira conste o cargo correto e não o cargo incorreto. Num caso desse, em que houve apenas alteração de dados do vínculo, não houve nenhum pagamento de valor, não tem o 2501, vai ter apenas o evento S2500. Se no processo não houve alteração de dados do vínculo, mas houve pagamento que gera recolhimentos, não houve pagamento de verba indenizatória, tem de mandar o 2500, tem de mandar o 2501. Aqui, por exemplo, é o caso de um processo em que o empregado reclamou apenas pagamento de horas extras. Ele prova que trabalhou em jornada extraordinária e a justiça manda pagar ao trabalhador o valor das horas extras apuradas no cartão de ponto, por exemplo. Nesse caso, tem de mandar o 2500, tem de mandar o 2501. Digamos que não houve alteração de dados do vínculo, não houve recolhimento de FGTS, previdência ou imposto de renda, mas houve pagamento de uma indenização de danos morais. Tem o 2500 e na época em que estava em produção a versão 1.1, não tinha de mandar o 2501, mas agora, qual é a versão que está em produção hoje em dia? A versão 1.2. Então, nessa nova versão 1.2, tem sim de mandar o evento S2501. Nesse evento, há um campo dentro de um grupo relativo ao imposto de renda, que tem rendimentos isentos e não tributáveis. É nesse campo que a empresa irá informar quando for o caso o valor de uma indenização de danos morais. Se no processo não tem alteração de dados do vínculo, não tem recolhimento, não tem pagamento de verba indenizatória, não tem S2501 a ser enviado, não tem S2501 a ser enviado. Quando nós falamos aqui que o evento S2501 tem de ser enviado, essa é a regra geral. Mas, se a empresa deposita o valor integral de uma execução e o valor desse depósito ele é o valor que vai ser pago ao trabalhador e ele é o valor que vai ser pago de contribuição previdenciária, então tudo está lá depositado, não tem de enviar o evento S2501. O evento S2501 ele tem de ser enviado quando é a empresa quem vai fazer o pagamento tirando o bolso dela naquele momento. Se o valor a empresa já depositou em juízo e o valor daquela execução vai ser quitado mediante um alvará judicial que o juiz irá 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 expedir então o valor pago ao reclamante o valor pago de previdência o valor pago do imposto de renda será quitado tudo com esses recursos que constam nesse depósito judicial então não tem evento S2501 a ser enviado. Temos notícias de que algumas varas adotam esse procedimento e a empresa deposita tudo e com o recurso que está lá no depósito é que é quitado o processo nesse caso não tem evento S2501 quando não quando naquele momento a empresa já deposita direto na conta do reclamante e é ela quem tem de gerar o DAF para o recolhimento de contribuição previdenciária e de imposto de renda aí sim a empresa tem de mandar o evento S2501 como eu já disse há pouquinho digamos que num processo eu tenho um processo que tem três reclamantes e o pagamento desse processo será feito em uma única parcela então para cada reclamante CPFX CPFY CPFZ eu tenho de enviar um evento S2501 dentro desse evento são informados os dados do vínculo as bases de cálculo de previdência e as bases de cálculo de FGTS mas digamos que o pagamento desse processo aos três reclamantes foi feito em uma única parcela então eu vou ter no mês de abril de 2024 então eu vou ter um evento S2501 dentro dele eu vou ter o detalhamento dos valores devidos ao CPFX ao CPFY e ao CPFZ mas digamos que esse processo tivesse sido quitado em duas parcelas uma em abril e uma em maio então eu continuo tendo um único evento S2501 para cada CPF e eu vou ter dois eventos S2501 desculpa eu continuo tendo um evento S2501 para cada CPF e como o pagamento foi feito em duas parcelas eu vou ter um evento S2501 do mês de abril com o detalhamento dos valores devidos a cada um dos três CPFs e outro evento S2501 do mês de maio também com o detalhamento dos valores devidos a cada um dos três CPFs qual o prazo que a empresa tem de enviar o evento S2501 é o dia 15 do mês seguinte ao que houve a determinação judicial para que a empresa cumpra uma decisão líquida então até vim uma pergunta também antes ali de nós iniciarmos que diz muitas vezes o juiz manda o reclamante fazer os cálculos o reclamado contesta o juiz aceita ou não aí digamos que o reclamado ou o reclamante embargue aquela execução entre com ação entre com um recurso porque não concorda com aquele valor enquanto não houver o trânsito em julgado ou seja o que é o trânsito em julgado é quando contra aquela decisão não cabe mais nenhum recurso aí é que chama-se de trânsito em julgado então se ficou agora solidificado que o valor daquela condenação é X e o juiz manda o juiz pede um um despacho mandando a empresa cumprir pagar aquele valor X ao reclamante então só depois que nós temos o valor o valor definido e o juiz manda a empresa cumprir essa 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 decisão é que no dia 15 do mês seguinte a data em que o juiz mandou a empresa cumprir a decisão é que a empresa terá de enviar o evento S2500 ou seja quando a empresa tem de enviar o evento S2500 regra geral os valores finais já estão definidos tá então primeiro é quando o valor já está definido e o juiz mandou a empresa cumprir ou quando o juiz homologou um acordo judicial quando houve celebração de um acordo perante uma comissão de conciliação prévia ou um inter que como eu disse é raro no caso hoje podemos até até ver se alguém aqui que está nos acompanhando ainda trabalha em alguma empresa que eventualmente tem alguma demanda que alguma demanda que tramita perante comissão de conciliação prévia ou ninter não tenho notícia que tem empresa mas pode ser que tenha alguém aqui nos acompanhando se houver houve o acordo no dia 15 do mês seguinte é o do acordo o evento S2500 tem que ser enviado a única exceção a esse caso aqui que a empresa só tem de mandar o evento quando os valores já estão totalmente definidos e contra aquela os valores não cabe mais nenhuma nenhuma contestação é se o juiz mandou a empresa antecipadamente cumprir uma decisão por exemplo o reclamante elabora os cálculos e diz que o valor é 100 mil devido a ele a empresa contesta e diz não não é 100 mil é 80 mil e o o o juiz diz que quem tem razão é o empregado e o valor devido é 100 mil a empresa discorda dessa 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 decisão e e e ela recorre para tentar mudar o valor aí o empregado diz diz entra com a petição e diz juiz se a empresa já concordou com 80 mil então mande ela pagar os 80 mil e depois se discute essa essa diferença se o juiz mandar a empresa já pagar os 80 mil então enquanto o valor está sendo discutido mas pelo menos é mas pelo menos com relação a parte incontroversa pode ser que o juiz mande a empresa antes mesmo de se ter adesão final quanto ao valor devido pode ser que a empresa pode ser que o juiz mande a empresa cumprir a decisão nesse caso aí não vai se esperar o final desse processo no dia 15 do mês seguinte ao ao a uma decisão que mandou a empresa cumprir antecipadamente a empresa terá de enviar o evento S2500 e aí como é que vai como é que vai ser ela vai mandar o evento S2500 nesse meu exemplo com os valores de 80 mil se depois o processo transitar em julgado e ficar definido que o valor correto é de 100 mil e não dos 80 mas a empresa já havia declarado os 80 o que é que ela vai ter de fazer ela vai ter de retificar o evento S2500 para que passe a constar o valor de 100 mil então não é que ela vai mandar um novo evento S2500 para cada CPF para cada processo só pode haver um único evento S2500 então ela já havia encaminhado o primeiro com o valor de 80 mil quando o processo finalmente for for concluído e se chegar à conclusão que o correto é de 100 mil a empresa terá de retificar se a empresa tiver razão e no final o valor ficar nos 80 que ela já havia declarado não vai ter nenhuma operação a ser feita é outro 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 detalhe interessante é que a regra geral é que é o dia 15 do mês seguinte mas eu já vi alguns acordos em que em que o empregado trabalhou sem carteira por exemplo o empregado trabalhou sem nenhuma formalização e ele consegue o reconhecimento do vínculo em um acordo aí muitas vezes você lê o acordo e diz a empresa terá que no prazo de 5 dias úteis após esse acordo comprovar que anotou a carteira digital desse reclamante ora se a decisão mandou a empresa comprovar no prazo de 5 dias úteis que anotou a carteira digital desse empregado ela não vai poder esperar o dia 15 do mês seguinte porque como é que a empresa vai anotar a carteira digital desse empregado mandando o evento S2500 então se a decisão se o acordo determinar um prazo menor do que o dia 15 do mês seguinte a empresa para que ela cumpra a decisão terá de enviar esse evento antecipadamente quando o prazo é o dia 15 do mês seguinte se ele cai em um dia que não há expediente um dia um dia que não é útil esse prazo dia 15 será postergado para o dia seguinte as bases de cálculo de FGTS de previdência que devem ser devem ser informadas nesse evento são bases complementares ao que já foi informado em folha então na prática o que as bases que a empresa irá informar aqui são as bases relativas àquelas verbas que a adesão mandou a empresa pagar ao reclamante agora e não as verbas que porque o que o empregado recebeu durante o vínculo e a empresa já declarou em folha isso já está lá tanto tanto para a previdência quanto para o fundo de garantia isso não será declarado novamente então aqui é só essas parcelas complementares que a empresa que a empresa foi condenada a pagar ao reclamante o evento S2501 nós já falamos ele é o evento que a empresa declara os valores as bases de cálculo de previdência de imposto de renda e os valores dos tributos decorrentes dessas bases de cálculo isso se não houver um depósito judicial então digamos que há um depósito judicial de 5 mil o valor devido ao reclamante é 4 mil e o valor devido de previdência é 850 ou seja o depósito ele é suficiente para quitar tudo daquele processo então nesse caso não tem evento S2501 a ser enviado é a vara quem vai emitir um DAF com o código 6092 e esses 850 reais serão liberados mediante um alvará para quitação desse dado mas digamos que o valor devido ao reclamante fosse de 4.500 reais o valor devido de previdência 850 portanto maior do que o valor que consta lá em um depósito o que é que a vara irá fazer irá mandar liberar os 4.500 4.500 reais para o trabalhador e só vão restar 500 então a vara vai emitir um DAF com o código 6092 para pagar os 500 reais e a empresa terá de enviar um evento S2501 com as bases de cálculo e os tributos correspondentes aos 350 reais que não foi não foi quitado mediante o depósito recursal um detalhe importante aí é uma novidade que nós tivemos agora em 2024 é que a empresa mesmo no caso de um processo que tem apenas pagamento de uma verba indenizatória a empresa terá de enviar o evento S2501 então a DIF será construída a partir das informações do E-Social e da NINF então por isso que mesmo sendo apenas pagamento de verba indenizatória e portanto não tem nenhum recolhimento a ser feito a empresa terá de enviar o evento S2501 para que a DIF relativa a esse trabalhador seja alimentada com o valor dessa indenização paga enviar enviar do evento S2501 uma empresa vai entrar na DCTF web e aí vejo que há uma DCTF web específica de reclamatória trabalhista então se você clicar aqui em todas as categorias e mandar filtrar você vai ver todas as DCTF webs enviadas por essa empresa então digamos que ela teve uma DCTF web de reclamatória está aqui essa primeira linha aqui então aqui a empresa mandou um evento S2501 e quando abriu a DCTF web já estava ela lá transmitida tá então lá no e-social você fecha a folha vem aqui você entra aqui pelo DCTF web e ela está pendente você tem de enviar no evento S2501 não quando você envia o evento S2501 ele é aceito você entrar aqui já está aqui com com ativa ou seja a DCTF web já foi transmitida então você digamos que foi um evento S2501 cujos tributos totalizam 125 reais se você clicar aqui no olhinho ele vai abrir o detalhamento aqui desse 125 reais se você clicar em emitir DAF ele vai gerar o DAF para você recolher com a data de vencimento hoje ah mas eu não quero emitir com a data de vencimento hoje como é que faz você não clica em emitir DAF você clica nesse botão vizinho nesse menorzinho aqui que é o botão de editar DAF quando você clicar aqui ele vai abrir a tela para que você escolha um vencimento até o último dia do mês em que nós estamos porque que ele não deixa escolher um dia do mês seguinte porque ele não tem ainda taxa selic para que ele possa calcular o valor desse desse DAF a partir do dia primeiro do mês seguinte então ele sempre deixa você você escolher clicando aqui nesse botão menorzinho aqui ele deixa você escolher até o último dia do mês que é a taxa selic que ele já possui internamente bom então essas são em linhas gerais aí fico convido para vocês quem não me acompanha nas redes sociais o Luiz Antônio Medeiros também o Insta da Niu Educacional do qual eu sou coordenador de um MBA então fica aí o convite para vocês conhecerem muito bem esse foi o nosso webinário de processo trabalhista no E-Social já deu para você ter um pouco de noção de como é complexo como tem muitos detalhes os eventos de processo trabalhista e é claro com certeza você está com bastante dúvida de como escriturar como fazer o envio dessas informações como é que você consegue ter um detalhamento de cada um desses eventos aonde acessar a plataforma do E-Social e é por isso que eu estou aqui para fazer um super convite para vocês agora no dia 27 e 29 de agosto nós vamos ter a nossa turma 5 do curso de processos trabalhistas no E-Social com o professor Luiz Medeiros vocês acabaram de acompanhar aqui a apresentação dele vocês já conhecem a didática vocês podem ter certeza que vocês vão ter acesso a um treinamento atualizado e também detalhado com passo a passo para escriturar os eventos de processo trabalhista no E-Social então queria convidar você para participar o link está disponível aqui na descrição do vídeo está disponível também no chat para você já se inscrever e garantir a sua inscrição e o que você vai encontrar nesse treinamento esse treinamento ele tem o objetivo de preparar você para fazer a escrituração dos eventos de processo trabalhista no E-Social que inclusive é uma boa oportunidade para as contabilidades fazer aí uma renda extra prestando esse serviço porque tem toda uma complexidade tá eu sei que muitos de vocês muitas contabilidades estão fazendo a escrituração do evento não estão cobrando adicional por esse serviço mas deveriam por quê? porque não é tão simples assim tem todo um detalhe toda uma análise que você vai ter que fazer se vai ter impacto na folha se não vai ter que fazer recolhimento de tributos até mesmo toda análise de cálculo previdenciário tem muitos detalhes que envolvem os eventos de processo trabalhista é por isso que toda a nossa emenda do curso ela abrange tudo isso você vai ter a visão geral dos eventos você vai ter as noções gerais de reclamatória trabalhista e aí vai ter todo o detalhamento dos eventos de reclamatório o evento 2500 o evento 2501 inclusive os totalizadores tá com relação ao evento 2500 você vai ter acesso a obrigatoriedade prazos de envio informações carastrais contratuais que vão nesse evento informações de remuneração também que precisam ser preenchidas ali com relação ao 2501 que é o evento que vai ter integração com a DCTF Web você também vai saber quem é obrigado prazo de envio informações de bases de cálculos e valores de tributos a recolher cálculo dos valores de tributos vai ter também informações ali do evento totalizador 5501 integração dos eventos de processo trabalhista com a DCTF Web e com o FGTS e tal além disso vai ter estudo de casos práticos análise de relatórios de cálculos lá do PJT Calc e outras formas e também a demonstração no sistema que eu acredito que essa é a dúvida da maioria de vocês de conhecer o passo a passo para fazer o preenchimento desses eventos lá na social além disso olha só que bacana você vai ter acesso às atualizações que vão ser implantadas agora no final desse ano que são as atualizações relacionadas à versão 1.3 da social então você não pode perder essa oportunidade de estar com a gente nesse treinamento que vai acontecer no dia 27 e 29 de agosto que é uma terça e uma quinta-feira a partir das 7 da noite vai até as 10 da noite e vai ser ao vivo no Zoom você vai ter a oportunidade de interagir ali com o professor e já ir tirando as suas dúvidas além disso você tem acesso ao grupo no WhatsApp por 30 dias para tirar dúvida vai ter certificado de 6 horas de participação material de apoio e esse conteúdo gravado como nosso treinamento é ao vivo sempre tem aquela pessoa que quer assistir depois esse conteúdo então você vai ter um prazo de 6 meses para poder assistir e reassistir esse conteúdo quantas vezes você quiser além disso nosso instrutor é o professor Luiz Medeiros que vocês já acompanharam ali ele trabalha ali juntamente com a equipe do E-Social então ele é a melhor pessoa para poder orientar vocês da melhor forma com que esses eventos devem ser preenchidos e qual é o investimento que você vai fazer hoje para fazer parte da turma 5 do curso dos eventos de processo trabalhista no E-Social por apenas 12 vezes de 29,70 é o valor que você vai investir para poder fazer parte dessa turma ou então 297 reais à vista só lembrando que a gente tem condição para quem é membro aqui do canal o link está disponível aqui na nossa aba de comunidade e para quem é aluno das turmas passadas também do curso de processo trabalhista a gente tem condição especial também dá uma olhada no grupo do WhatsApp e para quem é aluno de outras turmas aqui do DP Conectado também a gente tem uma condição especial procura aí o link nos nossos grupos da turma passada ou então entra em contato com a gente tá para você que ainda não é aluno essa é uma super oportunidade de fazer parte da turma 5 desse curso de processo trabalhista se inscrevendo como eu falei fazendo investimento no valor de 12 vezes de 29,70 tá aproveita essa oportunidade mais uma vez o link está disponível aqui na descrição do vídeo entre em contato com a gente se tiver alguma dúvida adicional e a gente se vê no nosso curso de processo trabalhista no E-Social nossa turma 5 tá essa é uma boa oportunidade como eu falei para quem atua no DP para quem atua nas contabilidades de dominar esse tema olha eu recebo muito chamada aqui de pessoas que pedem ajuda todos os dias buscando orientação de como fazer o preenchimento desses eventos e essa é uma oportunidade de você também se preparar para poder oferecer esse serviço e atender essa demanda que está no mercado tá bom? o link está disponível aí garanta sua oportunidade não deixa para a última hora e nós vamos encerrando aqui o nosso webinário então quero agradecer o professor Luiz pela sua colaboração aqui mais uma vez com a gente no DP Conectado quero agradecer ele por essa parceria e quero agradecer todo mundo também que parou aí alguns minutos para poder assistir e conhecer mais sobre os eventos de processo trabalhista e é isso a gente vai ficando por aqui um abraço a gente se vê na próxima tchau tchau tchau